Saudações, amigos e amigas do Tecmundo! As notícias de hoje, que estão com os tempos marcados aqui embaixo, incluem a Google finalmente tornando a sua plataforma Google Home mais inteligente usando recursos do Gemini, operadoras sendo proibidas de aumentar preços de serviços em menos de um ano, um novo vazamento do FGTS expondo 39 milhões de registros de brasileiros e a morte real oficial do Chromecast. Boa noite e bem-vindos a Hoje no Tecmundo, seu resumo diário de tecnologia. A Google confirmou o lançamento de novos recursos de inteligência artificial da plataforma Gemini adicionados a novos e velhos dispositivos da linha Google Home de automação residencial e controle de aparelhos de casa. A empresa vai implementar modelos de IA em serviços já existentes, como o caso do Google Assistente, em produtos já lançados há algum tempo pela subsidiária Nest. Elas são capazes de reconhecer elementos no enquadramento e gravar a descrição dessas imagens. Dessa forma, quando você fizer perguntas ao aplicativo Google Home sobre a gravação, o sistema entrega respostas precisas sobre o que consta no histórico, especificando, por exemplo, que duas crianças saíram de bicicleta em certo horário e repetiram o mesmo padrão nos dias seguintes, e não só que detectou duas pessoas na porta da frente. Outra novidade é o lançamento da função Help Me Create, ou Me Ajude a Criar na tradução literal. Ela gera uma automação para o usuário em tempo real, baseada em um prompt de comando ou uma explicação descritiva sobre a sua demanda, como trancar as portas e deslizar as luzes na hora de dormir. O Google Assistente foi atualizado para alto-falantes e displays inteligentes da Nest. Ele ficará mais natural e prestativo, inclusive relembrando perguntas anteriores para melhorar a precisão das respostas. Essas funções turbinadas com o Gemini começam a sair em forma prévia para assinantes Nest Shareware até o final de 2024, pelo menos lá nos Estados Unidos. Não temos previsão ainda de quando as novidades podem chegar aos aparelhos da marca disponíveis por aqui e em funcionamento em português. A versão consolidada do Manual Operacional para o Novo Regulamento Geral de Direitos do Consumidor e de Serviços de Telecomunicações foi publicada pela Agência Nacional de Telecomunicações. O documento traz regras atualizadas para o atendimento aos clientes de telefonia, internet e TV por assinatura, definindo, entre outras coisas, que as operadoras não podem aumentar preços de serviços antes que a assinatura do cliente complete um ano. A única exceção para a regra que proíbe o reajuste antes do contrato completar 12 meses é a telefonia fixa. Além disso, o reajuste deverá estar previsto em contrato e incidir sobre o valor da oferta, com as operadoras sendo obrigadas a dar transparência às mudanças, incluindo a evolução do preço nos últimos cinco anos. Segundo as novas regras da Anatel, o cliente terá direito de receber de volta em dobro valores cobrados indevidamente, com acréscimo de 1% de juros ao mês proporcional ao dia e com correção monetária no mesmo índice usado na cobrança por atraso. Também será possível escolher como você quer ser ressarcido. Outra mudança é sobre a suspensão por inadimplência. Conforme o novo regulamento, a operadora poderá cortar o serviço de telefonia, internet ou TV após 15 dias da notificação ao consumidor, porém será proibido cobrar qualquer valor referente à utilização do produto contratado durante esse período. Houve atualizações relacionadas às gravações das interações entre usuários e prestadoras. Pelas novas determinações, as teles precisarão disponibilizar as cópias em até 48 horas após o contato e mantê-las por até 90 dias, incluindo os registros do atendimento digital. Elaborado em conjunto por representantes do órgão, prestadoras e entidades de defesa do consumidor, que o aprovaram em novembro do ano passado, uma nota em previsão de entrar em vigor a partir do dia 2 de setembro. Vamos para as ofertas de hoje que você pode conferir e comprar pelos links na descrição e comentário fixado ou pelos QR Codes aqui no vídeo. Começamos com uma lâmpada inteligente de 12 watts da STEC por R$ 37,00, tem também um monitor AOC LED de 21 polegadas e meia por R$ 495,00 e por fim encontramos um aquecedor Fiukku 2 em 1 a partir de R$ 180,00. Os preços promocionais podem ser alterados a qualquer momento, então aproveita enquanto é possível, tá? O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, ou FGTS, gerido pela Caixa, sofreu um suposto vazamento de dados na noite de terça-feira, dia 6 de agosto. De acordo com uma publicação em um fórum cybercriminoso, uma base vendida por US$ 1,8 mil contém mais de 39 milhões de registros de brasileiros. Em amostra entregue aos possíveis compradores, o cybercriminoso SORB publicou nos Bridge Forums dados referentes a julho de 2023, o que indica a possível linha do tempo de quando o FGTS sofreu vazamento ou o repositório acessado pelo criminoso. Os dados de brasileiros que foram capturados são nome completo, endereço residencial, número de telefone, CPF, data de nascimento, idade, ID de registro, salários registrados, dados da conta bancária incluindo número de agência e conta, entre outras informações. O Tecmundo não obteve acesso ao documento, contudo, o cybercriminoso responsável pela publicação afirma que o conteúdo traz cerca de 9 milhões de números telefônicos únicos e documentação de mais de 10,6 milhões de brasileiros. Entramos em contato com a Caixa para um posicionamento sobre o caso e vamos atualizar a matéria no nosso site assim que conseguirmos mais informações. O link para o texto do Tecmundo está na descrição e no comentário fixado. Chegou a hora dele. O Chromecast foi oficialmente aposentado pela Google. Na terça-feira, dia 6, a empresa anunciou que o dongle para TVs não será mais fabricado. A decisão da empresa sucede o anúncio do Google TV Streamer, um novo dispositivo inteligente para encorpar sua experiência na TV. A partir de agora, o Chromecast continuará à venda, mas não terá o estoque reposto. De acordo com a Google, os modelos vendidos do Chromecast receberão updates por mais algum tempo. Uma das novidades previstas para o dispositivo é o Home Runtime, função que permitirá usar o dongle como um hub para dispositivos inteligentes com suporte ao padrão Matter. Cerca de 100 milhões de unidades do Chromecast foram vendidas nos 11 anos de existência da família de dispositivos, conforme destacou a gigante das buscas. O Google TV Streamer mantém o legado do Chromecast, mas em uma construção mais robusta e com funcionalidades mais completas. Ele será lançado em setembro deste ano na gringa e não tem previsão de chegada ao Brasil por enquanto. Aconteceu na história da tecnologia. Em 7 de agosto de 1959, o satélite Explorer 6 era lançado ao espaço pela NASA a partir do Cabo Canaveral, na Flórida, Estados Unidos. O equipamento era pequeno, esférico e foi desenvolvido para estudar a radiação aprisionada de energias como raios cósmicos, geomagnetismo, propagação de rádio na atmosfera superior e fluxo de micrometeoritos. Ele também testou um scanner feito para fotografar a camada de nuvens na Terra. O Explorer 6 foi responsável pelas primeiras fotos do nosso planeta tiradas a partir de um satélite em órbita. Você aí já deixou seu like, seu comentário e compartilhou hoje no TecMundo pra todo mundo que podia? Isso tudo ajuda muito a gente não só pela indicação direta, mas também porque auxilia o algoritmo a entender que o conteúdo é interessante e aí o nosso trabalho alcança mais gente ainda e continua valendo a pena todos os dias. Muito obrigado por todo o apoio de vocês sempre, especialmente se você mandar um valeu demais pelo botão de coração aí no YouTube. Todos os links que eu mencionei no programa estão no comentário fixado e na descrição do episódio. E essas foram as notícias do Hoje no TecMundo dessa quarta-feira. O programa vai ao ar de segunda a sexta, sete feriados, sempre no fim do dia. Aqui quem fala é o Leo Rocha, arroba LeoBRJOR no Instagram e no threads. E amanhã voltamos com mais. Um abraço e vejo você na próxima.